O que é que isso manda arromaço? Nossa, você vai machucar, Zé. Ô mano, alguém ensina esse cara da RL, esse cara tá frio demais, velho. Sei lá, não sei lá, mano. Vamos lá ensinar ele lá. Pode ser. Nossa, o cara arrebentou. Ô, Zé. Vai acabar machucando aí, mas... Ô, ô, tira a mão, tira a mão, tira a mão. Vou mandar um ali, velho, na humildade ali, velho. Você jogou aonde? Metei a mão na minha aba. Eu sou profissional, mano. Eu mando isso aqui todo dia, ó. Você quer me ensinar? Vamos mandar só um ali, então, pra você ver como é que é. Eu ver como é que é, eu sou profissional, mano. Não, só pra você ver que você vai acabar machucando. O que é esse cara, Zé? Vai mandar só um lá, só pra você ver. Quer me ensinar? Eu vou aonde? Ô, 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 ô. Isso aí, isso aí, isso aí. Isso que é RL, pai. Isso aí que eu tava mandando. O meu tava mais pesado que isso aqui. Você jogou com o que, senhor? Ah, viagem em mim não. Eu sou profissional. Eu sou aqui, aqui. Isso que é RL, pai. Você tem que fazer um trem mais doido, senhor. Eu sou profissional. Jogou lugar junto.